Ter um espaço ao ar livre, bem planejado, traz qualidade de vida e um terraço tem a liberdade de uso e decoração. Hoje a gente vai falar sobre formas de se fazer um terraço, ideias de pisos e decoração para ele e é claro, sobre a polêmica drenagem e impermeabilização de terraças. E se você quer receber mais ideias de projetos, já deixa o seu like nesse vídeo que o YouTube vai te entregar mais vídeos como esse. Fazer um terraço é aproveitar aquele pedaço de área verde que seria perdido para ampliar o espaço de convivência seu e da sua família. E quando as pessoas pensam em fazer um terraço, a primeira coisa que elas pensam é qual piso eu posso usar? Você pode usar o tradicional deck em tábuas ou aqueles quadradinhos, como a gente fez no terraço da Casa Plano. Também pode usar porcelanato porque fica muito prático no dia a dia. E pode usar até mesmo cobertura verde, como a gente fez na Casa Avanjo, que ajuda a reduzir muito a temperatura da casa, inclusive. Você também pode usar pedras naturais que vai deixar o terraço muito mais rústico ou ir para a argila expandida, que na minha opinião é um dos jeitos mais fáceis. Você simplesmente coloca a argila por cima da impermeabilização e já pode começar a usar o terraço. A argila expandida é irregular, então ela pode não ser muito agradável para muitas pessoas. Mas mesmo assim você pode usá-la em lugares onde você não vai ficar pisando. Usar só em alguma parte do seu terraço. E agora, um cuidado que você tem que ter quando você for fazer o seu terraço. Você tem que verificar se a estrutura dessa casa suporta isso. Muitas lajes de cobertura são feitas apenas para aguentar o peso da impermeabilização e de um telhado leve. Então é muito bom se você verificar se ela vai suportar o peso. Afinal de contas, são vasos, pessoas, plantas, churrasqueiras, tudo isso carregando ainda mais a sua estrutura. E outro ponto muito importante de você verificar é se a impermeabilização da sua laje, caso ela seja impermeabilizada e não tenha telhado, é se ela está bem feita, se ela está em boas condições. Porque você não quer colocar um monte de coisa lá em cima para depois descobrir que você vai ter que tirar para poder ajeitar alguma goteira que apareceu, né? E por último, lembre-se da drenagem. Tenha certeza que os dutos de descida, que os ralos, que as calhas do seu terraço são o suficiente para aguentar a água da chuva. Ou se você vai precisar fazer uma pequena reforma de aprimoramento dessa parte antes de fazer. E é claro, não adianta você ter um espaço muito legal lá em cima se você não tem como subir. A escada de acesso aos terraços geralmente ocupa muito espaço. Porque as escadas são altas, lá com seus 3 metros, 3 metros e meio de altura. Então você precisa saber, planejar certinho onde você vai colocar a sua escada. Um tipo de escada que normalmente é simples de fazer nesses casos é a escada metálica. Ela é fácil de ser adaptada e tem uma estrutura mais leve. Outra dúvida que aparece muito para a gente é se vale a pena ou não fazer um terraço. Eu acho que a primeira pergunta que você deve fazer é, ele vai ser utilizado? Para que eu quero um espaço como esse? É para aproveitar a vista? É para ficar ao ar livre? Algumas casas não tem tanto espaço assim. É para ver o pôr do sol e para reunir os amigos? Você precisa fazer essas perguntas e outras para saber se você realmente quer e vai usar. Essa pergunta é importante também para saber o que você vai colocar nesse terraço. Porque ele é um espaço muito livre, não tem uma utilização pré-estabelecida. As possibilidades são muitas e às vezes a gente fica perdido sem saber como começar a decorar esse espaço. O terraço tem um gigantesco potencial de ser esquecido. Eu tenho certeza que você conhece um amigo ou você mesmo já fez isso, de ter um espaço como esse, muito legal, com uma vista incrível, que você sobe lá para limpar, tirar as folhas e depois nunca mais volta até ano que vem. Então você tem que pensar em coisas para se fazer nesse espaço que vai te chamar lá para cima no seu dia a dia. Não uma vez por ano, não uma vez por mês. Todo dia você tem que querer ir lá para cima. Além de ser uma questão de que ninguém quer um espaço que fica subutilizado em casa, ter todo um custo e uma dedicação para fazer. Para ser um espaço que não vai ser usado, ninguém quer fazer espaços subutilizados em casa. E um terraço especificamente exige muita manutenção, porque ele fica ali sujeito às intempéries, muito exposto. Então tudo que tem lá em cima vai pegar muita chuva, muito sol e muita poeira. Então esses são fatores que você tem que levar em consideração. Por isso a importância de sempre ficar usando esse espaço, para inclusive cuidar dele. Dentre as coisas que você pode querer fazer nesse terraço, temos a churrasqueira, ou uma área gourmet, como na Casa Oase. Uma dica prática é usar uma churrasqueira móvel, assim você deixa o espaço mais livre na sua decoração e não requer tanta infraestrutura. Sem contar que aquelas churrasqueiras móveis são pequenininhas e requerem pouco cavão, são rápidas e fáceis de usar. Ou então você pode ir para um outro lado, um bocado mais trabalhoso, que é querer uma banheira lá em cima do seu terraço, como a gente fez com a Casa Veusel, seis anos atrás, sete anos atrás, algo assim. E é claro, nesse caso a gente fez uma estrutura mais reforçada para poder suportar o peso da banheira. E uma outra coisa que a gente ainda não fez em nenhum dos nossos projetos, é uma piscina em cima do terraço. Ousado. Ousado, principalmente com borda infinita, por que não? E é claro, se falando de infraestrutura, estrutura, complexidade e custo, esse é com certeza o terraço mais caro que você pode fazer. Outro elemento queridinho dos terraços é o pergolado. É verdade que uma característica do terraço é ele não ser coberto, ou ser parcialmente coberto. Mas você pode querer usar um pergolado para criar uma barreira contra o sol, ou até mesmo só para fazer um abrigo, uma questão estética puramente. Na Casa do Sean, a gente fez um pergolado super leve com uma planta trepadeira, criando uma atmosfera bem aconchegante no terraço. Nessa Casa, a gente projetou um pergolado, mas você não precisa projetar e contratar alguém para executar um show de medida. Tem vários gazebos que você pode comprar pronto pela internet, ou na Leroy, por exemplo. Ou ainda mais simples, você pode colocar um toldo, ou até mesmo um guarda-sol preso na mesa. Só cuidado com o vento para eles não serem carregados. Falando mais um pouco sobre a decoração do terraço, começando pelas paredes. É claro que você pode utilizar muitas plantas para dar um ar mais natural no seu terraço. Ou quem sabe, até colocar uma grade de madeira para colocar essas plantas e dar um ar ainda mais aconchegante e ruxo. Já um outro elemento que as pessoas se preocupam muito com razão, os guarda-corpos. Você pode ir desses mais tradicionais, como os guarda-corpos de madeira, ou aqueles em aço, ou até mesmo com cabos de aço. Mas você também pode inovar, e se você não precisa, por exemplo, se você não tem crianças tão pequenas em casa, você pode usar jardineiras com plantas mais frondosas, mais cheias, em volta do seu espaço, para poder criar uma barreira de proteção entre as pessoas que estão lá em cima e uma grande queda. Ou, uma ideia ainda mais ousada é usar um espelho da água. Deixando espaço de um metro e meio, ou dois metros, entre o espaço das pessoas e a borda, você vai conseguir transmitir e ter a segurança que você vai precisar. Falando em espelho d'água, é muito legal você incorporar algum elemento com água no seu terraço, trazendo mais frescor. Você pode usar um espelho d'água, um chapariz ou uma fonte. Simples, pequena, que não requer nenhuma instalação. Qualquer uma dessas coisas já vai dar uma outra atmosfera. E tem grandes chances de algum desses elementos atrair passarinhos para esse terraço. E um elemento praticamente fundamental em terraços são plantas. Ele, por ficar lá em cima, muito tempo exposto ao sol, acaba sendo aquele ambiente um tanto quanto árido. Então você pode e deve aproveitar para colocar plantas em jarros pequenos, jarros grandes, árvores baixinhas, capins, arbustos, talvez até árvores de médio porte, como uma moreira. Por que não? E aí, com um simples sistema de irrigação automático, aqueles que você compra no Mercado Livre, você consegue deixar as suas plantas lá em cima, verdes, e o espaço super agradável o ano inteiro. As plantas são bem-vindas porque elas vão combinar tanto com uma atmosfera de convivência, de lazer, quanto com uma atmosfera de contemplação que você quer nesse terraço. Além do mais, tem pessoas que adoram cuidar de plantas. A gente tem planta, a gente não é tão bom assim, mas a gente adora. Então é legal para aquelas pessoas que querem cuidar, né? É um espaço realmente muito bonito. E muitas vezes não tem espaço. Então você pode usar o terraço para criar mais espaços de jardineira para cuidar das plantas. Como a gente fez de novo na Casa Oasis. E depois de cuidar das plantas, você vai querer um lugar para sentar. E os móveis são itens fundamentais, é claro. Você pode usar bancos de concreto, você pode até utilizar alguns elementos da estrutura como bancos. Ou você pode escolher aqueles redários, móveis, cadeira de balanço ou então uma simples teirinha no piso. E você pode complementar todos esses móveis com almofadas. Claro, próprias para a área externa. Vão trazer muito aconchego e muita personalidade para o seu espaço. E para aqueles diazinhos mais frios, você pode ter uma lareira móvel, seja álcool ou lenha. Muitas vezes, uma simples pira já resolve. Você já imaginou como seria legal você e seus amigos reunidos em volta de uma fogueira com um vinho e alguns queijos. Assistindo o pôr do sol e depois aquele céu estrelado. E para dar aquele toque final, você vai precisar iluminar esse espaço. Afinal de contas, lá em cima é completamente escuro. E aí você pode utilizar, desde o luminário de piso, são um pouco mais complicados, porque requerem uma instalação, uma pré-instalação bem feita, integrada ao sistema elétrico da casa. Ou você pode ir para os varais, são muito bonitos e dão aquele ar rústico, despretencioso para esse espaço. Agora você pode estar aí cheio de ideias, pensando Ah, legal, mas como é que eu faço a drenagem desse terraço? A gente tem que começar pensando na inclinação do piso. E essa parte é bem fácil. Simplesmente siga a orientação do fabricante da manta, seja líquida ou asfáltica. No nosso caso, a gente sempre usa pelo menos 2% de queda, 2 centímetros de queda a cada metro. E essa daí é a fórmula ideal para você não ter problema de infiltração. Muitos problemas que acontecem de infiltração, são porque a pessoa simplesmente não seguiu esse manual de recomendação. E é claro, utilize boas marcas, bons materiais, tá bom? Não economiza nessa parte, mesmo. Outro ponto super importante estão os ralos. Geralmente a gente gosta de fazer uma grelha no comprimento do terraço, isso facilita o escoamento da água. Ou se você for fazer um ralo central, por favor, tenha certeza de que a impermeabilização está entrando conforme também mandam os manuais. E os rejuntes também não são qualquer um. A gente sempre utiliza os rejuntes epóxicos quando a gente vai usar porcelanato nesse terraço. Eles têm uma durabilidade muito maior e vão ser uma proteção extra contra infiltrações. E é claro, manutenção. Toda impermeabilização de laje requer manutenção. Depois de 5 anos, sempre aparece algum pedacinho que vai precisar de um retoque. Ou de 20 anos, você provavelmente vai ter que refazer ela. Então é legal que você preveja essas coisas que você vai colocar lá em cima para serem facilmente retiradas e recolocadas para você poder fazer essa manutenção de uma forma mais fácil. E aí volta aquela questão que a gente estava falando anteriormente, sobre fazer o terraço de uma forma que você utilize bastante. Então não é secundário fazer uma decoração legal, fazer um espaço bonito, porque você tem que querer ficar nesse espaço. Ele tem que ser agradável para que você utilize e cuide, faça a manutenção dele. Um terraço é um convite a expandir a sua visão. Ao elevar-se acima dos padrões diários, você ganha uma perspectiva nova e ampliada do mundo ao seu redor. O horizonte se abre diante de você e você experimenta uma sensação de liberdade, como se o céu e a terra se fundissem ao seu alcance. Aproveitar o terraço traz uma melhora na qualidade de vida, permitindo desfrutar do verde, das brisas frescas e do sol. É como se dominássemos a natureza, trazendo-o para perto e moldando-a à nossa vontade, enquanto nos deixamos envolver por sua beleza e serenidade. Se você gostou das nossas ideias e das orientações que a gente deixou aqui nesse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e, é claro, se inscreva no nosso canal. Se divirta muito projetando o seu terraço e até o próximo vídeo.